Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Caída pelo pecado, nos corações vosso amor, queime qual fogo candente ao escutar vosso anúncio. Fuja mentiradamente, mas com as profundezas dos seres, juiz vireis penetrar, e castigando o culpado. O reino ao justo entregar. Enfim, liberto das culpas. Fruto de nossas malícias. No céu possamos gozar. Vossas eternas delícias. Ó Cristo Rei piedoso. A voz e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo. Eterna honra e vitória. O amor e a verdade vão andando à vossa frente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes o amor é garantido para sempre. E a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com o meu servo, meu eleito. E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no meu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Anuncia ao firmamento vossas grandes maravilhas. E o vosso amor fiel à assembleia dos eleitos. Pois quem pode lá nas nuvens ao Senhor se comparar? E quem pode entre os anjos será ele semelhante. Ele é o Deus temível no conselho dos seus santos. Ele é grande, ele é terrível para quantos o odeiam. Senhor Deus do universo, quem será igual a vós? Ó Senhor, sois poderoso e radiais fidelidade. Dominais sobre o orgulho do oceano furioso. Quando as ondas se levantam, dominando as acalmas. Vós feristeis a rabia e o deixasteis como morto. Vosso braço poderoso dispersou os inimigos. É a vós que os céus pertencem e a terra é também vossa. Vós fundasteis o universo e tudo aquilo que contém. Vós criasteis no princípio tanto o norte como o sul. O tabor e o irmão em vosso nome rejubilam. Vosso braço glorioso se revela com poder. Poderosa é vossa mão, é sublime a vossa destra. Vosso trono se baseia na justiça e no direito. Vão andando à vossa frente o amor e a verdade. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria. Seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face. Resultará de alegria em vosso nome dia a dia. E com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Pois sois vós, ó Senhor Deus, a sua força e sua glória. É por vossa proteção que exaltais nossa cabeça. Do Senhor é o nosso escudo e é nossa proteção. Ele reina sobre nós é o Santo de Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O amor e a verdade vão andando à vossa frente. O Filho de Deus se fez homem e nasceu da família de Davi. Outrora vós falastes em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói e no meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi a Davi meu servidor. E ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força. Não será surpreendido pela força do inimigo. Nenhum filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Eu farei que ele estenda sua mão por sobre os mares. E a sua mão direita estenderei por sobre os rios. Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça. E com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelo século sem fim conservarei sua descendência. E o seu trono tanto tempo quanto os céus há de dourar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Filho de Deus se fez homem e nasceu da família de Davi. Eu jurei uma só vez a Davi, meu servidor. Eis que a tua descendência durará eternamente. Se seus filhos porventura abandonarem minha lei e deixarem de andar pelos caminhos da aliança. Se pecando violarem minhas justas prescrições. E se não obedecerem a meus santos mandamentos. Eu então castigarei os seus crimes com a vara. Com açoites e flagelos punirei as suas culpas. Mas não hei de retirar-lhes minha graça em meu favor. E nem hei de relegar o juramento que lhes fiz. Eu jamais violarei a aliança que firmei. E jamais hei de mudar o que meus lábios proferiram. Eu jurei uma só vez por minha própria santidade. E portanto com certeza a Davi não mentirei. Eis que a sua descendência durará eternamente. E seu trono ficará à minha frente como um sol. Como a lua que perdura sempre firme pelos séculos. E no alto firmamento é testemunha verdadeira. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu jurei uma só vez a Davi, meu servidor. Eis que a tua descendência durará eternamente. Convertei-nos a Senhor Deus do Universo. Mostrai-nos vossa face e nos salvai. Do livro do profeta Isaías. Ai dos que viajam ao Egito em busca de ajuda. Esperando nos cavalos. Confiando nos carros de guerra muito numerosos. E nos cavaleiros muito afamados. Em vez de recorrerem ao Santo de Israel. E procurarem o Senhor. Ele, porém, sábio, permite o mal. E não retira a sua palavra. Há de erguer-se contra a casa dos ímpios. E contra a ajuda dos que praticam iniquidades. O egípcio é homem e não Deus. Os seus cavalos são carne e não espírito. Se o Senhor abaixar a mão, vai ao chão o protetor. Cai o protegido. E todos se acabam juntamente. Eis que o rei deve reinar com justiça. E os príncipes devem presidir com equidade. Os homens devem ser como paraventos. E abrigos contra a tempestade. Ou como veios d'água em terra sedenta. E como sombra de grande rochedo em terra seca. Os olhos dos videntes não ficarão embaçados. E os ouvidos dos que ouvem ouvirão com atenção. A mente dos simples compreenderá a ciência. E a língua dos gagos falará rápido e claro. Não mais se chamará nobre a um insensato. Nem grande homem a um trapaceiro. O insensato fala em sensatezes. Tem o pensamento voltado para o mal. E para a prática da impiedade. Pronuncia blasfêmias contra o Senhor. Deixa o pobre morrer de fome. E nega a água ao que tem sede. O trapaceiro causa os piores danos. Ele vive inventando planos. Para prejudicar com mentiras os humildes. Mesmo quando o pobre apela à justiça. A pessoa bem formada dá bons conselhos. E cresce em estima pessoal. Os olhos dos que veem não irão se escurecer. E os ouvidos dos que ouvem ouvirão com atenção. E o coração dos insensatos aprenderá sabedoria. De Davi farei brotar um rebento de justiça. Será rei e será sábio. E o coração dos insensatos aprenderá sabedoria. Do tratado contra as heresias de Santo Irineu o Bispo. Há um só Deus que por sua palavra e sabedoria. Criou e harmonizou todas as coisas. Sua palavra é nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos últimos tempos se fez homem entre os homens. Para unir o fim ao princípio. Isto é. O homem a Deus. Por isso os profetas. Que tinham recebido dessa mesma palavra o carisma profético. Anunciaram sua vinda segundo a carne. Mediante essa vinda. Realizou-se a união e a comunhão de Deus com o homem. Conforme a vontade do Pai. Desde o começo. A palavra de Deus tinha anunciado que Deus seria visto pelos homens. Que viveria e conversaria com eles na terra. Que se faria presente a sua criatura. Para salvá-la e ser percebido por ela. Livrando-nos das mãos de todos os que nos odeiam. Isto é. De todo o espírito de pecado. E fazendo que os sirvamos em justiça e santidade. Enquanto perdurarem nossos dias. E assim. Unido ao Espírito de Deus. O homem tem acesso à glória do Pai. Os profetas anunciavam que Deus seria visto pelos homens. Conforme diz também o Senhor. Felizes os puros de coração. Porque verão a Deus. Contudo. Ninguém pode ver a Deus na sua grandeza e glória inenarrável. E continuar vivendo. Porque o Pai é inacessível. Mas em seu amor. Sua bondade. Sua onipotência. Ele chega a conceder aos que o amam o dom de ver a Deus. É isto que anunciavam os profetas. Pois o que é impossível aos homens. É possível a Deus. O homem por si mesmo não poderá ver a Deus. Mas Deus. Se quiser será visto pelos homens. Por aqueles que ele quiser. Quando e como quiser. Deus que tudo pode. Foi visto outrora em visão profética por meio do Espírito. Deixa-se ver agora por meio de seu filho. Graças a adoção filial. E será visto finalmente no reino dos céus como o Pai. Com efeito. O Espírito prepara o homem para o filho de Deus. O filho conduz o homem para o Pai. E o Pai lhe dá a imortalidade da vida eterna. Que é fruto da contemplação de Deus. Assim como os que veem a luz estão na luz e recebem a sua claridade. Também os que veem a Deus estão em Deus e recebem a sua claridade. A claridade de Deus vive e fica. Portanto, os que veem a Deus recebem a vida. A claridade de Deus. Amém. O meu filho muito amado enviarei, este realmente o profeta, que todos esperavam vir ao mundo, anunciará todas as coisas que eu disser. O meu filho muito amado enviarei, este realmente o profeta, que todos esperavam vir ao mundo, anunciará todas as coisas que eu disseram. Graças a Deus.